Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e o Notícias Agrícolas segue acompanhando essa onda de frio que promete derrubar as temperaturas por quase todo o centro-sul do país e trazendo bastante preocupação principalmente nas áreas de produção do Paraná. Nosso destaque agora é para falar com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, o CIMEPAR, que divulgou um alerta na manhã dessa segunda-feira de que o frio deve ser de fato muito intenso, podendo provocar até uma geada negra nas áreas de produção. Mas para a gente entender o que isso significa na prática, qual é a diferença do evento climático mais dentro da normalidade para a geada negra e entender quais áreas do Estado podem ser afetados na próxima madrugada, eu convido para conversar com a gente aqui então o meteorologista Reinaldo Kinnab. Reinaldo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Virginia, tudo bem? Reinaldo, vamos lá então. Me chamou bastante atenção esse alerta do CIMEPAR que você soltou hoje pela manhã e eu queria entender duas coisas para a gente começar. Ele é válido já para amanhã, nessa próxima terça-feira, e o que está acontecendo de fato, por que esse frio é mais intenso, ele é precoce, ele não está dentro do esperado, como é que você tem avaliado tudo isso? Bom, realmente será um frio bastante rigoroso, é uma onda de ar frio que vai se deslocar do sul do continente, então ela tem características de ser um ar polar mesmo, é um ar extremamente gelado, já provocou temperaturas mais baixas no centro da Argentina, no extremo do sul do Rio Grande do Sul já tivemos temperaturas mínimas abaixo de 5 graus Celsius, e ao longo das próximas horas, já na madrugada de terça-feira, devemos ter temperaturas em torno de 3 a 5 graus Celsius aqui no sul do estado do Paraná, por exemplo, Pato Branco, Francisco, Palmas, devem registrar temperaturas já bastante baixas aí na próxima madrugada. Então, como essa onda de frio é bastante abrangente, o sistema que vai provocar esse ar frio, ele acaba atingindo não só pequenas regiões, ele vem de forma intensa, ele não é só próximo, a intensidade do frio, vamos dizer assim, da camada de ar frio, não é só próximo da superfície, mas nas primeiras camadas, ele tem 4, 5 quilômetros da superfície, então, toda essa camada vai estar bastante gelada, né? E isso favorece com que esse frio seja bastante rigoroso, e não só para os próximos dois dias, ele vai ser persistente, devemos ter um ar gelado aí pelo menos até o próximo final de semana, ou seja, dias 21 e 22, e vai atingir todas as regiões paranaenses, e as áreas vizinhas, os estados vizinhos, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, então, esse frio, ele é bem intenso. E, Reinaldo, você destacou hoje na sua previsão que as condições climáticas favorecem a formação de uma geada negra, eu quero entender o que isso significa na prática, né? O que tem de diferente e como é que a gente chega à conclusão, então, para usar esse termo de geada negra que chamou bastante atenção dos produtores hoje? Isso mesmo, né? É mais comum ocorrer a geada branca, né? Aquela geada que deixa os campos, que os campos amanhecem brancos, né? Como se fosse neve, né? Então, essa geada, que é mais comum, ela acontece basicamente em noites de céu claro, né? Ou seja, sem nuvens, vento calmo ou vento muito fraco, né? E há uma deposição do ar frio sobre a superfície. Então, quando a temperatura da réu, ou seja, da grama, né? O sol atinge zero grau ou negativa, ocorre a formação do gelo, né? Que são aqueles cristais que mostram a geada branca. Então, isso é bastante comum acontecer todos os anos, né? E a geada negra, não. A geada negra é o diferencial que acontece, né? Ela provoca queima da seiva, provoca queima das folhas e, às vezes, até de alguns, por exemplo, pés de café muito novos, pode provocar a queima do calmo, né? Então, a geada negra está associada à temperatura extremamente baixa, porém, ela tem um outro fator que é o vento, né? O vento constante, moderado a forte, soprando sobre uma região onde a temperatura está muito baixa, ou seja, um vento extremamente gelado, ele provoca, então, a redução, vamos dizer assim, popularmente, da umidade das plantas, a umidade das folhas, há um ressecamento dessas plantas, né? Da seiva, da gramina, enfim. E isso provoca, então, uma queima. Por isso que a geada negra tem aquele aspecto de queimado, mesmo, de vermelho, ou, às vezes, dependendo da intensidade do vento, do ar frio, ele fica mais escuro. Por isso que tem essa popularmente chamada de geada negra. Tá, então, só para ver se eu entendi direitinho, o grande diferencial que a gente tem para ter o risco da geada negra é esse vento com intensidade entre forte e moderada e a característica de céu limpo. Também se aplica para a geada negra? Pode, pode. Na geada branca, ou geada normal, de perda de radiação, né? É céu claro, aí é sem ausência de nuvens, né? Porque também a própria umidade, também, é extremamente baixa. Já na geada negra, não necessariamente precisa estar céu claro. Pode ter alguma negrosidade, mas o que importa mesmo é, muito mais próximo à superfície, esse vento frio, constante, de moderado a forte, que é o que provoca o ressecamento das plantas. Tá, e quais são as áreas do Estado com maiores riscos para isso, para isso acontecer, Reinaldo? Na próxima madrugada? Então, na próxima madrugada, mais é o OES, micro-região de Cascavel, que ali sempre, naturalmente, já venta bastante, e as regiões sudoeste, sul e centro-sul, ou seja, Pato Branco, Francisco, Palmas, até, no máximo, ali, o sul de Guarapuava, né? Então, seriam essas regiões propícias para que ocorresse alguma geada de fraca intensidade na próxima madrugada. Porém, na quarta-feira, podemos, aí sim, aumentar um pouco. Aí, as regiões mais propícias continuam sendo essas, porém, a gente tem condições também, o vento vai ficar um pouco mais forte aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Lapa, mais um pouco mais ao sul, São Mateus do Sul, né? Divisa com Santa Catarina, e também os campos gerais, né? O vento vai ficar um pouco mais forte na madrugada de quarta-feira, né? De terça para quarta. Então, aí aumenta o risco também para essas regiões central e campos gerais do Paraná. Então, a gente já tem condição de geadra para terça-feira, mas na quarta-feira é onde a intensidade desse frio deve ser maior, e aí a gente tem mais risco, tanto para a área de milho safrinha, mas também a gente tem essa preocupação com o café no estado, é isso? Isso, é. Quarta-feira seria o dia mais crítico, né? A previsão, a probabilidade de ocorrência da geada negra está muito mais clara para a madrugada de terça, para a quarta-feira, ou seja, durante a madrugada, manhã de quarta-feira, e às vezes até ao longo do dia de quarta-feira tem prisão do vento ficar moderada forte nessas regiões do estado, então seria o dia mais crítico mesmo, seria o dia que os produtores, os que tiverem condições, né? Poderem proteger as hortaliças, principalmente hortaliças, né? Essas podem acabar sendo bastante afetadas aí pelo esse vento forte e gelado que vai ocorrer aí nos próximos dias. Tá, aí na quinta e na sexta-feira o frio perde um pouquinho a intensidade, mas o ar continua gelado, é isso que você me disse no começo da entrevista, né? Isso, continua frio, vai continuar com temperaturas baixas até o final de semana, que a tendência é que a partir de quinta-feira até o próximo final de semana tenhamos aí a formação de alguma rajada de... Desculpa, alguma formação de geada branca, porque aí vai cessar o vento, as temperaturas vão continuar baixas, vai diminuir a nebulosidade, tendência é que tenha um pouco mais de nebulosidade na quarta, então por isso que a gente não está esperando tanta geada branca, vamos dizer assim, geada devido à radiação, né? Mas quinta, até o final de semana, as regiões central, sul, sudoeste, ainda podem registrar temperaturas abaixo de 5 graus Celsius, e a umidade vai estar muito baixa, então isso é uma condição favorável, pelo menos para uma geada fraca. Tá, e Reinaldo, é claro que a gente está falando do Paraná, mas você observa que esse frio, de fato, vai subir para os outros estados do país? Você tem observado alguma coisa nesse sentido? Vai, essa onda de frio é bastante intensa, E, além disso, o frio, né, ele não vai ser só associado à massa de ar frio, né, que aí seria o tempo estável, mas tem um ciclone extra-tropical que está se desenvolvendo no litoral do Rio Grande do Sul, que vai se aprofundar bastante aí nas próximas 24, 48 horas, então ele vai fazer ser uma, vamos colocar assim, uma pista de vento de norte para sul, do Rio Grande do Sul para o sudoeste do país, Então, esse ar frio, ar gelado, vai provocar temperaturas baixas, principalmente na madrugada de quarta-feira, e às vezes pode estender um pouquinho mais para quinta-feira, para o centro-oeste do país, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todo o sudeste do país vai ser afetado por temperaturas baixas, por exemplo, São Paulo vai registrar geadas, geadas de radiação, geada branca, no caso, o setor cafeiro de Minas Gerais também pode ser afetado, uma geada na quinta, sexta-feira, então esse frio, ele vai conseguir se estender até o centro-oeste do país e região sudeste também. Esse frio está vindo de fato antecipado, Reinaldo? A gente tem observado o produtor falando muito isso, é realmente muito cedo para esse frio com uma intensidade dessa? A questão é que ele vai ser persistente, como ele vai ficar quase uma semana, considerando que hoje já está esfriando aqui no extremo sul do país, ele vai persistir até o próximo final de semana, então realmente, em termos de persistência, ele é bastante forte, mas a gente já registrou temperaturas negativas em maio, é comum ter formação de geadas na segunda quinzena de maio, o diferencial mesmo é essa intensidade, é a persistência do fenômeno, e sim, é um pouco atípico para esse momento do ano. Perfeito. Reinaldo, eu agradeço muito sua disponibilidade e vir fazer essa previsão, esse alerta aqui junto com notícias agrícolas para os nossos produtores, eu deixo o convite aberto para a gente acompanhar amanhã de novo para ver qual vai ser a atualização de vocês na CIMEPAR. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima e ficamos à disposição para novas videoconferências. Portanto, essa foi a nossa conversa com o meteorologista Reinaldo Knabe, ele é da CIMEPAR, lá do Paraná, que trouxe para a gente, então, que na quarta-feira é um dia bastante de muito risco para as áreas de produção agrícola, a gente fala no milho safrinha, no café e também nas hortaliças, ele explicou para a gente, então, que para esse dia, na madrugada de quarta-feira, há o risco de ter uma geada negra, que, de acordo com ele, diferente de uma geada branca, que é aquela geada em que o campo amanhece, todo branquinho, tem a incidência de um vento muito forte, o que colabora para que esse frio seja ainda mais intensa e traz, sim, bastante preocupação. O setor agrícola de todo o país está acompanhando de perto a evolução dessa massa de ar frio, é um ar frio de origem polar, de acordo com o Reinaldo, e o que chama atenção é que é um frio persistente, então, nós vamos ter as madrugadas de pico, de temperaturas mais baixas, mas esse frio deve durar, pelo menos, até o final dessa semana, e avança, sim, de acordo com os meteorologistas, para as demais áreas do país. Coloca preocupação, então, traz muita preocupação para os estados do sul, principalmente para o milho safrinha, café, hortaliça e também laranja, mas também traz preocupação para o setor cafeiro e para o setor de citros, também no sudeste aqui do Brasil, que já sofreu com os impactos do ano passado, então está todo mundo acompanhando muito de perto como é que vai ser a evolução desse frio. Nós continuamos aqui no Notícias Agrícolas buscando atualizações dos modelos meteorológicos, falando com os especialistas para trazer as principais informações para você, tá certo? Eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continua e já já a gente está de volta.